Estão preparados por suíço? 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 É você me usando e eu usando o que? Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que prestar por quem não presta Trocando o que prestar por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que prestar por quem não presta Trocando o que prestar por quem não presta Seu carro é um bom lugar É Pirocã Chama Marcito a piada Rafinha Cedeira Bambam Cedeza P-drive, top, porta pra arregaçar A S divulgações Grava, Jeca, né? Gravação Leito Mix e Luan Produções Chega, chega, chega Ensaiando o repertório novo Música nova, Caco Cedeza Grava tudo ao vivo Um Pouco do Nordeste Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no post de gasolina Cerveja gelada Machado e tem ruído de maquejada Noi no chão Forra, moleque, achasse, sono e bar Perdão, faz de chama que tem Curtição É caro só com a mão Isso é festa de interior Eu odeio em seu celular Você é bonilu em sua vida Cerveja gelada Vem, vai Festa de interior Eu odeio em seu celular Música nova, Cedeza Música nova, Cedeza Gostadinhos, Música nova, Cedeza Música nova, Cedeza Música nova, Cedeza E chama a bichinha E vai rolar esquenta no posto de gasolina Cemeja gelada Mas tarde tem ruído de baquejada Boi no chão Forró, mulher, cachorro, acessouro e guarda Verdão, pode chamar que tem Curtição, é claro, só com a mão Isso é festa de interior Festa de interior Cabe o CD Vem essa barbearia, meu parceiro Tiago Vem tá comigo, meu parceiro Chico Barbearia Fex Chama na pegada Chama no suí Saia do repertório Ô, bebê